Naquela amassada NFA, eu falei, mano, eu não vou sair daqui até esses moleques não dão uma amassada, tropa. Senão, a Zic ia ser eu, pô. Aí toda vez que eu fosse querer assistir, os caras não iam deixar e achar que a Zic ia... Ah, pelo amor de Deus, tá maluco, tropa. Moleque, 23 kills, tropa. Os caras amassaram muito, irmão. Amassaram muito, aulas e aulas. Essa última queda eu nem sei como é que foi, né? Falei, pô, vou abrir live. Mas tá ligado, pai, mano, eu dou sorte, família. Eu dou sorte, tá maluco? E lógico que eu dou sorte, tropa. Ah, ainda gravei, pô. Gravei pra mostrar, ó. Ó, ó, ó como o pai trabalha. No bruseira trabalha muito bem. Rapaziada aí, ah, tio 9 vai sair, não sei o que, eu já, ó. E aí, tio 9? Cola aí, cola aí, cola aí, pô. Tirar um boomerangzinho aqui pra moça, rapaziada aqui. Tá de boa? Vem cá. Aí. Lancei. Lancei a braba já. Já pra parar aí, pra parar com isso aí, entendeu? E o tropa, o tio 9, eu vou explicar pra vocês. O tio 9? Desde o primeiro dia que ele entrou nos crias, ele nunca faltou em um treino, tropa. Um treino. Ele foi o único jogador que jogou todos os treinos. O moleque pediu um mês de férias, tropa. Eu ia falar o quê pra ele? Eu ia falar o quê pra ele, tropa? Não tem o que falar, irmão. Não tem o que falar. Você quer só um? Quer dois? Não quer três, não? Relaxa. Pediu um meizinho de férias? Tá tega, tropa. Deixa ele ali pra... Não, tirar aquele um meizinho de férias, tá namorando. Ave Maria. Tomara que daqui nove meses não venha um tio Barãozinho, tá, tropa? Porque ele ficou um mês de férias, de férias, namorando. Rapaz, rapaz. Toma cuidado, tio 9. Toma cuidado. Aí, beleza. Falei, pô, tirei aquele bumerangue com o homem. Aí, beleza. Aí, os moleque que tava jogando, os moleque que tava tomando um amasso, tropa. Não, os moleque que tava tomando um amasso. Primeira queda, morreram. Pra Medellín, Flamengo. O time dos caras é bom. Mas só o que que acontece? É a lei do ex, tropa. Então, você morrer pra um time já dói. Quando você morre pra um cara que era do seu time, dói em dobro, tropa. Nós tava morrendo pro Splash Show. Escrualizada e ABG churrasqueiro, tropa. Aí, não dá, tropa. Aí, não dá. Os caras eram do nosso time, família. Aí, primeira queda, top 12. Aí, nós foi quebrar os caras, né? Porque quem não sabe, a calda, os caras é em refinaria. Refinaria, ó. Brasília abaixo. Aí, os caras falaram, opa, caíram com nós. Nós vai cair com eles. Vieram lá em refinaria, buscaram nós, tropa. Buscaram nós. Fizeram nós cair em décimo segundo também, mano. Duas quedas zeradas. Falei, mano, eu não saio daqui até não dar um bui, irmão. Já, quedinha braba ali de refinaria. Amassamos os caras. Os caras da Dólares lá também vêm pegar umas killzinhas complexas. E o Gocho, eu acho, se não me engano. Ave Maria. Tomaram a pizza, menino. Aí, beleza. Quedinha braba ali, geral ruxando. Pá, já saquei o celular. Falei, ó. Não tem zica, não. Já botei pra gravar. Desculpa o xingamento aí das outras equipes, né, tropa. Porque os moleques agora, né, emoção. Pega esse fila. Aí, o bagulho fica mais pra frente. Mas aí gravei, postei lá no Twitter, postei no Instagram pra acalmar os ânimos da torcida aí, né, tropa. Porque, mano, é embaçada. A nossa torcida dos cria é embaçada, mano. O Bac, antes de começar a NFA hoje, chegou pra conversar comigo. Ele falou, caralho, no Bru, torcida do Flux é foda, hein, irmão. Falar pra tu, eu nunca tinha pegado uma torcida dessa, não, mano. Falei, qual foi, Bac? Ele, mano, os caras é maluco, pô. Os caras é maluco. Vou te dar como exemplo agora. Os caras na LBFF tá amassando. Se os caras zerarem... Irmão, os caras tá amassando todos os dias. Se os caras zerarem um dia, o torcedor vai ficar bolado, irmão. O torcedor do Flux vai... Irmão, o Bac, ele fica indignado com o nosso torcedor, tropa. Nós deu um buia com 23 kills, ele já foi postar no Twitter. Vai, me dá hate aí agora. Mas é isso, o moleque amassou, fez 10 kills ali, né, tropa. Nós sabemos do potencial dele. Todo mundo do time, não só o Bac, também amassou. Senão, nós não tínhamos feito 23 kills aí, né, rapaziada. O time aqui, ainda não sei como é que foi. Mas é isso, voltei pra casa pra abrir aquela livezinha de qualidade pra vocês. Sejam todos bem-vindos aí, família. Quase 7 mil pessoas na live. Então deixa aquele likezão, compartilha bastante. E aquelas coisinhas, né? Mato do time, autoxavão, autoxavão, né? Ó, brigadão...